Rapaz, eu tenho um negócio sério pra dizer pra vocês hoje, viu? Vocês me acreditam que eu tô chegando agora do serviço, cheguei tarde hoje E aí, meu povo, olha aí como é que tá o sol, aqui tá quente Aqui já é quente por vida, mas hoje diz-te arreda E aí, eu cheguei, cansada, e olha com quem é que eu me deparo Olha aí, vê se... Vê se tem cabimento, vê se tem cabimento um negócio desse E aí, rapaz, caramelo, o que foi que eu te disse, caramelo? Hoje de manhã, quando eu saí daqui de casa, o que foi? Hein? E tu, meu? Rapaz, agora eu tô encabulada, viu? Hoje vocês passaram até dos limites Olha a cara dela, parece que não tá falando com ela, não Mas, rapaz, agora eu tô impressionada, ó Não! É! É! Eu tô impressionada, ó